Alunos de sete escolas de Porto Alegre atualizaram suas carteiras de vacinação. Na campanha, foram oferecidas as principais vacinas para a faixa etária dos estudantes, como as vacinas antitetânica, hepatite B, HPV, febre amarela e meningite. Quando eles trazem as carteiras, a gente vê muita falta de vacina. Aí acaba isso gerando uma... fica a vacina no posto, né? E gera muita perda, né? Tanto para nós quanto para as crianças que não estão sendo vacinadas. A campanha de vacinação nas escolas pretende aumentar seu alcance entre os adolescentes de 10 aos 19 anos. Além disso, conta com um diferencial. A vacina contra o HPV teve sua faixa etária estendida dos 9 anos aos 26 para meninas e dos 11 até os 26 para os meninos. A diretora da escola, onde estudam 173 crianças, destaca o papel das escolas para reforçar a adesão dos jovens à vacinação. Os menores, do primeiro ao quarto ano, quase todos têm as vacinas em dias. Aí quando chega do sexto ao nono ano, aí as vacinas estão bem atrasadas. Então acho que essa é a importância, que venha na escola para pegar o público que hoje está aqui e conscientizar os pais e os responsáveis para levarem no posto depois.